Fala aí menininhos, beleza? Aqui é Valendo Queerra, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez aqui menininhos, até que enfim saiu um vídeo com voz, já é o segundo vídeo aqui Depois de duas semanas aí sem postar vídeo, caralho Então menininhos, eu resolvi trazer um vídeo rápido, muito rápido mesmo aqui Eu vou deixar aí na descrição pra vocês um tutorial aí, beleza? Mas vamos começar aqui o vídeo primeiro Então, eu penso que visitei o nosso canal, visita aqui o Troja Original e o seu vídeo no ponto de futuro Eu tô pedindo muito obrigada aos 7.946 inscritos, nosso canal já vai completar 8 mil aí Muito obrigada a todos os menininhos que se inscreverem no nosso canal E meninos, eu recebi no meu Facebook, é Tico, que eu já deletei Que um monte de links do canal aí tá quebrado Que é, tem um monte de links quebrado aí, que não sei o que Então eu já baixei todos os arquivos aqui, os dois, com meu canal, Nick Hive, o canal primário E o canal Nick Hive Oficial, usa Eu já baixei todos, então eu vou, hoje de tarde, eu vou Eu vou pegar um tempinho assim, livre E aí 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 a perfeita que eu coloquei o link original do autor que fez o canal e eu resolvi tirar lá tirar da perfeita e trazer aqui para vocês então se eu coloquei todos créditos é o perfeita que é o link que eu coloquei para download foi para mim então eu coloquei só os meus créditos de pôr o link e eu coloquei o autor da postagem que foi o screen e o link da postagem dele na perfeita então menino vai estar tudo aqui vocês vão ter que ler caso vocês queiram aprender vocês tem que ler então como eu já disse vocês vão fazer notas feitas isso se você quiser fazer isso se você quiser e aí ainda mas assim mano se você vive duro pra caralho mano faz uma nota faz uma nota pelo menos esse ponto ai beleza e assim ele é aqui no tutorial que o screen publicou ele disse que vai para frente vai para frente uma casa que não tenha ninguém aí você pede uma pizza e aí por exemplo aprovação aí tá ligado ao invés de você dropar no seu endereço vai dropar em outro então você pede a pizza em outro lugar beleza só para melhor para você você pede para a pizzaria ele vai pegar a pizzaria vai perguntar se você vai querer pagar em dinheiro se vai pagar em cartão você fala que vai pagar em dinheiro e precisa de troco para cima e aí e o cara vai chegar lá e vai pegar a sua notinha sem ele vai tirar o troco e depois você pegando pegado o troco e sombra tu cai fora daí e ou se não ele também aqui ó vai nesse barzinho velho que tem velho que fica bem bom pra caralho sempre passa por um todos eles não pegam a nota sem reais e fica vendo se é falso não eles pegam já foda-se entendeu e a quarta aqui também a terceira na festa de boate também funciona bastante eles pegam a nota sem sem dar aquela olhada e uma das melhores coisas também pegam 6k de notas e viaja beleza compre as frutas que eles vendem na rua para os pontos de apoio de busão, compre uma coca mano você pega suas 6k de notas e fez, faz, mano sai por aí, sai aí nesse lugar aí e vai comprar esses bagulho que tem na rua, tá ligado? por exemplo a impressora que ele usa que é uma impressora hp multifuncional lajerte não sei o que pro não sei o que, essa versão aqui ó, que ela vem de acordo com ele, é uma impressora boa pra fazer esse tipo de é uma impressora boa pra fazer esse tipo de notas e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto